Muito boa noite, Planeta Terra! Boa noite, Osmar Garrafa! Boa noite, Michele Janela! Boa noite, Thiago Salazar! Boa noite, Michele! Isso aí, todo mundo tá hoje ansioso, o programa de hoje nós vamos ver aí a preparação das equipes de São Paulo pra sequência da temporada. Nós vamos discutir muito, né, os novos casos de Covid entre jogadores de equipes brasileiras. Vamos mostrar gols pelas Copas Europeias. Mas antes disso tudo, tem dicas! Bom, a gente tá de volta com um tema polêmico na nossa enquete do dia. Hoje, o CSA divulgou que mais nove atletas testaram positivo pro novo coronavírus nos exames realizados no último domingo, somando então 18 jogadores contaminados com os resultados divulgados na sexta-feira passada. Com isso, o confronto contra a Chapecoense, marcado pra amanhã pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, foi adiado sem data definida. E eu quero saber de você que nos acompanha e dos nossos comentaristas. Eu primeiro jogo a pergunta pra eles. Os casos de Covid-19 nas séries A e B, que levaram aí ao adiamento de jogos, mostram que o início do Brasileirão foi precipitado, sim ou não? Garrafa? Respondendo à enquete, boa noite mais uma vez, Michele, Salazar, você acompanhando o Gazeta Esportiva, respondendo à enquete, sim. Agora o campeonato já começou, tem que ajustar os protocolos, só que eu não gosto, não sou um cara pessimista, mas estou pessimista, porque são muitos os problemas, se começar a adiar muitos jogos, esse campeonato vai ficar uma coxa de retalhos, né? Então vamos ver como é que vai se virar a CBF nesse sentido, tanto pra Série A, Série B, tem rebaixamento, como é que você vai fazer rebaixamento das equipes, porque o CSA perdeu 18 jogadores. Esses 18 jogadores demoram, no mínimo, 30 dias pra que todo mundo esteja em condição legal de jogo novamente. É, você fica 14 dias, né, doente, né, e até recuperar, até voltar, gente, como é que faz? Isso, e é justo essa equipe, por esse motivo, ser rebaixado? Enfim, olha, o ano promete nesse aspecto Covid, viu, Salazar? Boa noite, Michele, Garrafa, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, na minha opinião, o campeonato não tinha nem que ter começado, né, não tinha que ter começado, e é questão de tempo ele ser paralisado, e aí, como o Garrafa falou aqui, a gente não tem nenhuma perspectiva de se o campeonato vai mesmo terminar em fevereiro, eu duvido muito que termine em fevereiro, porque é uma questão, é uma bola de neve, é uma bola de neve. Quando cancelou o jogo de São Paulo e Goiás, ficou muito claro que em breve viriam outros cancelamentos, hoje o Corinthians viajou já avisando que teve mais três testes positivos, eu, o Corinthians não divulgou, mas eu tenho informação de que pelo menos um é jogador, e esse jogador atuou contra o Palmeiras. É uma informação de bastidor minha, de que pelo menos um jogador que atuou contra o Palmeiras, testou positivo, vamos aguardar, vamos aguardar. E esse jogador que teve, testou positivo, teve contato com os jogadores do Palmeiras, teve contato com os jogadores do Corinthians, o exame desses jogadores que tiveram contato com esse confirmado, só daqui a três, quatro dias, então... Para quanto tempo ele já não está, para quantas pessoas ele não passou esse vírus? O Corinthians pode entrar em campo com jogadores contaminados, pode ter contaminado jogadores do Palmeiras. É incalculável, é um risco que, na minha opinião, não tem o menor cabimento, ou colocar as pessoas para correr esse risco, não tem o menor cabimento, mas infelizmente nós estamos no Brasil, né? Enquanto não morrer um jogador, tirar um jogador do caixão, a CBF vai empurrar e vai tentar levar o campeonato do jeito que der. É, e a grande verdade é que isso tudo só vai passar quando tiver uma vacina. Com certeza. Então, até lá, não adianta querer que volte aulas, não adianta que, ah, uma criança, não tem problema. Fala para sua filha para não pôr a mão na boca, no olho, não tem problema. Ficar de máscara. A maioria dos adultos, 80%, sei lá, essas estatísticas que lhe dão. Só que, e se o meu filho for o 0,1% que pode ter uma síndrome inflamatória aguda? E se eu for uma pessoa que posso ter algum problema nos outros 10, 15%, entendeu? É complicado. E essa questão que o Garrafa colocou, quando a gente fica sabendo, testou positivo, esse cara já está com o vírus há uns 3, 4 dias. Já passou para não, né? Então, o que adianta? Você ficou sabendo só que ele já está causando um desastre. E quem teve contato com ele no dia do teste vai testar negativo. Só depois de 3, 4 dias é que vai aparecer o positivo nesse cara. Olha, você que está em casa, entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto. Você pode usar o nosso QR Code, que está aqui, né? Põe o seu celular aí. Entra no site Gazeta Esportiva, vota na enquete. Hashtag Gazeta Esportiva no Twitter, que seu comentário vai aparecer ao vivo aqui no programa. E pelo WhatsApp, manda um vídeo para a gente, de até 10 segundinhos, com o seu comentário. O que você acha de toda essa situação? 11-994-79-16-33, 994-79-16-33. E agora, hora de ir à nossa equipe de reportagem, na rua, começando pelo dançarino de Tarantela, José Paz, que está na Academia de Futebol do Palmeiras. O Verdão faz estreia amanhã pelo Campeonato Brasileiro, mas o título do Paulistão ainda repercute por aí, né, José Paz? Boa noite. Boa noite, Mi. É isso, segue repercutindo bastante por aqui. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu não sei se você lembra, mas na sexta-feira, antes da final, lá no estágio do Allianz Parque, final entre Palmeiras e Corinthians, eu disse aqui no Gazeta Esportiva, ó, se o Palmeiras for campeão, a gente pode esperar que a TV Palmeiras vai colocar lá nos seus vídeos do YouTube a pré-eleção do Lucha. E é claro que eles fizeram isso. Fizeram isso e mais. Colocaram também o pós-derby. Vamos conferir que está bem legal. O que vocês querem ou vocês não querem? Vamos conferir o que nós queremos. Aproveite essa oportunidade, não desafio. A importância de ser campeão está lá dentro para nós. Não deixe escapar. Vamos! Hoje eu vou construir uma nova história dentro do Palmeiras, junto com vocês. Ninguém tira esta f*** desse título da gente hoje de jeito nenhum. Se que tiver que dar sangue à morte, botar a cabeça, se quebrar todinho, se quebrem. Então não tem um turno, vamos para dentro de campo hoje, porque essa vitória é nossa. Não vamos sair daqui agora, colocar o Corinthians na nossa cabeça e falar aqui, na minha casa, mando eu. Vocês não mandam aqui. Vocês não vão comemorar na minha casa. Na minha casa vocês não vão fazer p*** nenhuma. É nosso, rapaziada. Ninguém vai tirar. Vamos fazer um negócio, rapaziada. Do c*** ganhar, do Corinthians, mas do c*** ainda. Com o nosso rival do c***, campeonato à parte do c***, parabéns para vocês. Quando chegar segunda-feira, zerou tudo e vamos trabalhar. Trabalhar para frente, tá certo, rapaziada? Tá aí então, Michelle, a palavra do p*** fechou, p*** fechou, sendo mais p*** fechou do que nunca. Você, Michelle, se fosse jogadora de futebol, se motivaria com uma palestra dessa aí? Olha, ô Zé, eu estava aqui falando semana passada que eu queria muito ver essa pré-eleção do Luxemburgo. E se eu pudesse, um dia assistir uma pré-eleção dele, fazer um curso com ele, eu ia amar. Aliás, um curso não, tinha que ser a pré-eleção, tá lá. E eu ficava falando isso semana passada, que eu estava querendo muito ver o que ele ia dizer, porque eu acho ele sensacional. Torço por ele e eu tinha certeza que ele ia levar esse título, porque se bobeasse ele entrava lá e batia o pênalti. Bom, daqui a pouco o Zé volta. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa motivação do Lucha? E ele falou assim, né, ganhar do Corinthians é do caramba. Do caramba. É, eu me assustei, né, nem com a pré-eleção, com a atitude do nosso repórter. Zé Paz, às três da manhã ele me liga, garrafa saiu, saiu. Eu falei, o que aconteceu, José? Saiu a pré-eleção do Lucha, temos que colocar no programa amanhã. Mostra que o nosso repórter está ligado. Ligado. Aí falou, se não, a Michelle, se não colocar, a Michelle vai me matar. A Michelle manda um áudio de três minutos. Mas é, isso aconteceu, isso aconteceu no vestiário do Palmeiras e não é uma exclusividade do Luxemburgo, aconteceu também no vestiário do Corinthians. É que o Luxemburgo já é famoso por isso, né, já é muito famoso por isso e acho e penso que isso faz diferença. Faz diferença. O cara vai no emocional e futebol, o Salazar, pra mim é detalhe, Michelle, é detalhe. Então, qualquer, se isso foi 0,1% do título, pra mim já valeu. É, eu penso, você antecipou o que eu ia dizer agora. Isso aí acontece em todos os vestiários. É só o time ser campeão que a gente normalmente divulga a pré-eleção do time campeão. Claro, se tivesse perdido, eu ia divulgar. Exatamente. Então, assim, eu acho legal, eu acho bacana. A gente até faz coisa parecida na Copa SESP, legal. Opa! Mas, assim, eu não vejo nada de especial. É algo comum, todo mundo faz, também acho bacana. E também... Você tá querendo desqualificar... Não, você já viu alguma... É muita coisa nossa isso também, né? Você tá querendo desqualificar a pré-eleção do Luxemburgo. Quando você percebe os comentários dos jogadores europeus, eles, por exemplo, não ligam muito pra isso. Mas o jogador brasileiro, ele mexe. Você almoçou com o Flávio Prado hoje, pelo visto. Ah, eu acho que... Olha, eu vou contar o nosso vídeo. Eu acho legal, mas não vejo nenhuma, nada de especial. O Vampetta, o Vampetta me contou de um técnico, que eu não vou poder falar quem é, e ele falou assim, Michele, a pré-eleção desse cara, a gente dorme. É, tem também isso. A pessoa fica pra baixo. Ele falou assim, a gente não vai, depois eu conto. Ele ainda tá nativo? Tá, é importantão. Fala assim, não vamos ganhar isso, porque a pré-eleção dele a gente vai dormir. Deve ser o Mano. Acertei? Não. Filma. Não é ele. Mas, talvez a do Mano... Se ela falar no intervalo, a gente conta pra vocês. Eu já vi uns pedaços da do Mano, achei tão sensível. Ô, José Paes, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Tem aquele pessoal que falava... Eu não me encontro entre essas pessoas, o Garrafa também não, Salazar, sei lá. Tem gente que dizia que o Luxemburgo era um treinador ultrapassado, não é isso? É isso, Michel. Tem gente que dizia que o povo fechou, tava ultrapassado. Tem gente que diz que ele é de vanguarda. Tem gente que diz que técnico estrangeiro não é bom. Aí a gente fez uma reportagem pra saber disso tudo na concepção do Luxemburgo. Roda o VT aí. Bastou, o Pô fechou, Vanderlei Luxemburgo ganhar o Campeonato Paulista com o Parmeira pra aquela velha discussão que a gente já tá cansado de ouvir voltar à tona em tudo quanto é lugar. O Vandeco tá ultrapassado ou vocês aí da imprensa que acabaram com a carreira dele antes da hora, hein? Depois da conquista do último sábado, que aliás isolou o Luxa como o maior vencedor de campeonatos paulistas da história com nove taças, ele foi pra entrevista coletiva e ao melhor estilo no papas na língua, soltou essa daí, ó. O que nós temos que mudar agora, porque o Jesus veio aqui e ganhou o Campeonato Sul-Americano, uma Copa Libertadores, aí nós temos que mudar, porque o futebol europeu é mais rápido e eu não quero mandar recado pra ninguém. O maior recado que treinador pode mandar, isso sirva pra todos os técnicos brasileiros, levanta a taça, levanta a taça. Esse é o maior recado que você pode mandar. Não queria mandar recado, mas acabou mandando na luxinha. Eu li bonitinho as entrelinhas aí, enfim. Essa indireta direta do sessentão, quase setentão, logo no pós-derby, causou um rebuliço Toperson e ontem, durante uma entrevista coletiva virtual, o teacher foi questionado sobre o trabalho da gringaiada por aqui. Se ele não via nada de bom no que fez o Jesus, por exemplo, na estileira de jogo do Sampaoli, ou seja, mais uma oportunidade pro véio luxa de guerra e pro fight. É bem claro que não teve nada a ver de crítica ao Jesus. Simplesmente eu quis ali pegar que o futebol brasileiro não é pós-Jesus. O futebol brasileiro existe há muito tempo e com uma coisa muito bonita, com histórias bonitas de futebol. Desde que chegou a Escolinha Palmeiras, no início desse ano, que o povo fechou, vem sofrendo bastante pra achar o time titular. O ano tá quebrando a cabeça pra encontrar os 11 que começam as partidas. A zaga é bem verdade, ele arrumou rapidinho. Colocou o aluno Felipe Melo do lado do aluno Gustavo Gomes e os problemas acabaram. Só que depois que o Dudu foi lá pro futebol do Catar, as preocupações com o setor de meio de campo aumentaram bastante. A solução encontrada pelo Vandeco foi uma formação com três jogadores que marcam, mas que tem qualidade com a bola no pé. Tava feito assim o trio Patrick de Paula, Gabriel Menino e Ramírez. Lá na frente, dois caras que correm muito. Nesse caso, o William e o Rony e o Luiz Adriano centralizado. No mais, as cinco substituições que têm sido permitidas pela FIFA por causa do tempo de inatividade dos atletas vêm ajudando o Luxemburgo a mudar o time de acordo com cada jogo. O povo fechou, segue acreditando que ainda tem muita coisa pra ensinar. E quem quiser aprender com ele é bem facinho, né, Lucha? Pessoal, saia um pouquinho do estúdio, do ar-condicionado e da gravata, e vai assistir um pouquinho os treinamentos, pra vocês terem embasamento do que acontece nos treinamentos, pra poder falar um pouco daquilo que nós estamos fazendo. Então saia um pouquinho, vai lá, pra poder falar. Só isso. Tá aí o sempre autêntico Vanderlei Luxemburgo. Eu queria perguntar pro meu amigo Thiago Salazar se ele acha que o Lucha tá ultrapassado e queria discordar frontalmente de vocês. Acho que não tem nenhuma preeleção igual a do Luxemburgo, não. Nos outros times é igual, não tem nada disso, não. O Lucha é diferenciado sim, Michele. Eu concordo com você, hein, só dizendo aqui que pra mim... É legal saber que você acompanha as preeleções, Zé. Ele levanta de fundo. Qual que ele fez com o Vasco? Eu disse que ele é pioneiro. Eu disse que não é exclusividade do Lucha, mas ele é um dos melhores. Não há outro como ele. Não tem como, com todo respeito. A gente não tem como medir isso, porque a gente não assiste as preeleções. A gente vê trechinhos de vídeos, todo time, quando é campeão, divulga o trechinho do seu técnico dando preeleção. Há pouco tempo atrás, o Fortaleza foi campeão com o Rogério Senna e também virou o assunto do dia. Preeleção, o Rogério Senna lá chorando. Os jogadores falando, nossa, a melhor preeleção do mundo. Então, assim, tem muitos técnicos, assim como o Luxemburgo, que sabem, que sabem dar uma preeleção motivacional legal. Fala que não vale nada e também, eu gostaria de saber... Não, eu não falei que não vale nada. Eu falei que acho legal, que acho legal. Acho que o Luxemburgo realmente faz isso há muito tempo. Ele está ultrapassado? Só disse que não é uma exclusividade dele. A pergunta é outra. Ele está ultrapassado? Não, eu não vou falar que tá, porque eu não gosto desse tipo de rótulo, mas eu entendo que o Luxemburgo tem muito a mostrar ainda. Ele foi campeão paulista, tudo bem. É como ele disse, ergue a taça. Se você falar por taça, por resultado, ótimo, foi campeão nos pênaltis. Mas o que o Palmeiras está jogando? O elenco que o Palmeiras tem, entrar sem um meio armador, entrar com três volantes, passar dois jogos contra o Corinthians, praticamente sem chutar um gol. Não ganhou nenhum clássico, marcou só um gol em clássico no campeonato inteiro. Então, assim, acho que o Luxemburgo tem muito pra mostrar ainda. É claro que a gente sabe que esse Palmeiras ainda tem muito a evoluir. É claro que a gente sabe que o Palmeiras não... O Vanderlei ainda não achou o time ideal. Mas ele achou o quê? Achou a garotada. Ele bancou a garotada na final. E essa garotada fez a diferença. Isso é do treinador. Isso é do treinador. É verdade. Então, não, porque não jogou nada. Claro, o seu Lucas Lima não está dando resposta, ele está dando experiência e oportunidade para todo mundo. E treinar futebol, em qualquer profissão, gente, quando o cara é bom, e quanto mais experiente ele fica, melhor ele fica. É que nem vinho. O tempo vai passando, você vai melhorando. E o Vanderlei é muito capaz. É muito capaz. Ele é muito capaz, mas isso não é uma regra. Não é uma regra. Tem muito técnico que já teve grandes fases e final de carreira terrível. Você pode ter uma fase ruim. Há quanto tempo o Palmeiras não ganhava esse campeonato? O resultado não se discute. E o que vale? Lá vem você de novo. Você quer discutir o placar do jogo? Ah, tá bom. Eu não vou discutir o placar do jogo. A questão de ultrapassada é pelo trabalho que ele está desenvolvendo. Que ele foi campeão, é óbvio. A gente vai discutir se ele foi campeão ou se ele não foi. Mas ele estava tendo um bom trabalho também. É que teve a pausa da pandemia. Quando que ele estava tendo um bom trabalho? Eu estava tendo um resultado bom. O Luxemburgo, o Palmeiras acabou o campeonato paulista. Ele não ganhou de nenhum time da Série A. Mas qual time do futebol paulista? Ele jogou todos os clássicos. Ele não ganhou nenhum clássico. Ele marcou só um gol em clássico. E qual era o time? Qual era o time que estava pegando no futebol paulista? Tudo bem. Mas só vai dar pau no Luxa? Não, nós estamos discutindo quem? Não tinha ninguém jogando nada. Nós estamos discutindo quem aqui? Se a gente for discutir todos os times, provavelmente nós vamos criticar todos os times. Ah, então tá bom. O senhor sabe que outro dia mesmo, no podcast, eu critiquei o Thiago Nunes. Mas o assunto é o Luxemburgo. Ok. Então eu estou falando sobre o Luxemburgo, que é o assunto do momento. Isso. Ah, o Luxemburgo está ultrapassado. Eu vou repetir, não gosto desse tipo de rótulo. Mas também não caio nessa de que foi campeão. Então, nossa, gênio, mil maravilhas. Olha o Luxemburgo dos anos 90. Eu acho que está muito longe. Você está desqualificando o técnico do campeão. Eu acho que os times que o Luxemburgo já treinou no passado jogavam muito mais, muito mais. Você quer comparar o Djalminha? Você quer comparar o Djalminha com o Casino? Não quer comparar, não quer comparar. Pera aí, vamos lá. Vamos comparar. Estou falando do time do Palmeiras atual. Não está jogando nada disso. Salazar, concordo com você que pode e o Palmeiras tem que evoluir. Claro que tem. Concordo com você. Com o elenco que tem a obrigação. O Santos tem que evoluir, o São Paulo tem que evoluir. Não, mas pera aí, mas pera aí. O elenco do Santos, do Corinthians, não é igual ao elenco do Palmeiras. A obrigação do Palmeiras e do Luxemburgo é muito maior, porque tem muito mais recurso técnico. E no Campeonato Brasileiro, o Sarrafo é mais em cima. Tem que evoluir. É lógico. Mas que ele é capaz, isso para mim é indiscutível. Mas isso eu concordo. Isso eu também concordo. Que ele é capaz, eu não tenho a menor dúvida. Está voando, hein? Bom, próxima parada, Parque São Jorge com o Jonas Campos e as notícias do Corinthians. A final do Campeonato Paulista ainda é assunto também no timão. Boa noite, Jonas. Oi, Michele. Muito boa noite a você, Algarrafa, ao Salazar, a todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, Paulistão segue repercutindo no Corinthians e principalmente o tema Luan, né? Jogador que vem sendo bastante cobrado nas redes sociais. Ontem foi alvo de uma manifestação na entrada principal do CT Joaquim Grava. Jogador muito criticado justamente por não ter aparecido na disputa de pênaltis contra o Palmeiras na final do último sábado no Allianz Parque. Hoje tivemos uma entrevista coletiva virtual com o zagueiro Gil, né? Jogador até que entrou na seleção do Campeonato Paulista de 2020. Está com moral, vive bom momento. Mas ele foi perguntado sobre a situação do Luan, como é que ele tem encarado essas críticas. E até sobre como foi a decisão da lista de cobradores na hora da disputa de pênaltis contra o Palmeiras. O Gil foi bastante político na resposta, mas de modo geral saiu em defesa do companheiro. Vamos ouvi-lo. Todo mundo que estava no jogo estava apto a bater, né? Então a gente sabe que pênaltis é sempre muito difícil, mas não tem que colocar a culpa em A, B ou C, porque nós perdemos o jogo. Eu acho que se fosse ao contrário também, ninguém estaria falando nada. Agora a gente sabe, nós sabemos das dificuldades que seria o jogo em si. O nosso grupo é bastante experiente. Eu acho que o mais importante é no dia a dia a gente estar se cobrando, estar se dedicando, estar se empenhando em tentar fazer o melhor e continuar de cabeça erguida, porque a gente sabe que pênaltis é assim mesmo. E olha, vale lembrar que o Corinthians disse que o Luan não estava na lista de cobradores, porque estava sentindo o tornozelo, estava desgastado porque atuou os 90 minutos. Mas a informação que a gente tem é que o jogador hoje já voltou a treinar normalmente, inclusive viajou, tudo indica que o Luan esteja junto com a delegação em Belo Horizonte, onde o Corinthians amanhã faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. O jogador, portanto, não deve ser problema. Luan, além da polêmica futebolística que vem gerando, ele também está envolvido numa polêmica financeira, porque o Grêmio está cobrando uma multa do Corinthians via CBF por atraso no pagamento do Luan. O Corinthians adquiriu 50% dos direitos econômicos desse jogador em dezembro do ano passado, pelo valor de 5 milhões de euros, na época 22 milhões de reais. E o Grêmio cobra essa multa por atraso no pagamento. A gente aguarda os próximos capítulos dessa história. Mas o fato, né, Michele, Garrafa e Salazar, é que até o momento, futebolisticamente, o Luan ainda não deu a resposta esperada. São 18 jogos pelo Corinthians e 3 gols marcados até aqui. É, está sonolento, Luan. E aí, Garrafa e Salazar? Bom, é... Nossa, eu achei que o Luan tinha parado no hospital com o problema do torneiozinho. Ele vai jogar amanhã, né? Pois é. Não é? Gente, ó, no próximo domingo, se acompanha o Mesa Redonda. Isso está dando muito pano para a manga. Essa história de bate ou não bate pênalti. Eu entendo que errar pênalti é uma consequência, mas, na decisão, quem tem que aparecer são os grandes. Eu acho que é sempre muito complicado a gente medir a dor dos outros. Mas, assim, com todo respeito ao Luan, se ele bateu falta até os 45 do segundo tempo e falta na área com força, não dava para bater o pênalti? E se o Corinthians tem um elenco repleto de batedores, não, Luan, tranquilo, você não vai bater, mas a gente tem... Mas você vai para uma disputa de pênaltis, onde enche a lista de lateral, vai bater o Michel, que nunca bateu um pênalti na vida dele. Abria a série de cobrança. Ah, mas treina bem, mas nunca bateu um pênalti em jogo oficial. E tinha errado um cruzamento logo no... Então, assim, agora uma questão importante é, né? Vamos... Eu entendo o seguinte, não entendo errado. O Luan tinha que bater, na minha opinião. Tinha que bater. Mas, ele é um péssimo cobrador de pênalti. Sempre foi. A carreira inteira, o Luan é um péssimo cobrador de pênalti. Se eu sou técnico de futebol, Luan não cobraria pênalti comigo nunca. Inclusive, ele já perdeu o pênalti esse ano pelo Corinthians. Vai treinar, aprimorar, vai treinar, aprimorar. O jogador recebe muito bem, por merecimento, mas tem que trabalhar. Não, naquela circunstância, tinha que ter batido. É nessa hora que você... Mas se ele é um péssimo batedor, ele é um péssimo cobrador. Nessa hora, você vê quem é grande. O Filipe, eu vou falar, o Jonas volta agora. Tem mais informações, Jonas Campos? Ah, vai falar sobre o Jô agora, o Jonas Campos. O que aconteceu com o Jô, Jonas? A princípio, tudo bem com o Jô, Michele. A gente não sabe, porque daqui a pouco eu vou trazer uma outra notícia. O Corinthians teve mais jogadores aí. Não sabemos ainda se são jogadores ou comissão técnica, mas mais membros aí do clube infectados com a Covid-19. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa polêmica. Mas, a princípio, tudo bem com o Jô. E, diferentemente do Luan, que ainda não convenceu em 18 jogos pelo Corinthians, né? O Jô retornou em quatro partidas, já mostrou a que veio. E, certamente, é uma das armas do timão nesse Campeonato Brasileiro. O Jô, que já foi aí coadjuvante no título do Corinthians lá em 2005 e protagonista na conquista de 2017, indo para mais um Brasileirão. Olha só. A reta final do Campeonato Paulista deixou evidente que, além de Cássio sempre decisivo, Jô voltou ao timão para ser referência na equipe de Thiago Nunes. Mesmo fora de ritmo, o atacante, logo na estreia contra o RB Bragantino, primeira partida dele no ano de 2020, marcou de cabeça e mostrou o velho faro de gol. Na decisão do último sábado contra o Palmeiras, Jô sofreu e converteu o pênalti que garantiu o empate milagroso do Corinthians nos acréscimos do segundo tempo. E, na disputa de pênaltis, ele apareceu de novo para converter a cobrança em cima do inspirado goleiro Everton. Começa agora o Campeonato Brasileiro. E, se depender da última participação de Jô na competição, as lembranças são as melhores possíveis. Em 2017, quando o Timão fez o melhor primeiro turno da história, o atacante se tornou o primeiro jogador do clube a ser artilheiro de uma edição do Brasileirão. Foram 18 gols e o prêmio de melhor jogador da competição. O atacante, que aos 16 anos se tornou o mais jovem a fazer um gol pela equipe profissional do Corinthians lá em 2003, na vitória por 3 a 1 para cima do Internacional, busca agora quebrar novos recordes. Com 45 gols pelo Timão, ele está a 10 de igualar Dentinho e se tornar o artilheiro do século pelo clube. E o camisa 77 pode também virar o artilheiro da Arena de Itaquera, já que está a 10 gols do Paraguaio Romero, que balançou a rede 27 vezes na Arena Corintiana. A trajetória em mais um Brasileirão começa contra um velho conhecido de Jô, o Atlético Mineiro, clube pelo qual conquistou a Libertadores de 2013. Marcas e histórias de um jogador de 33 anos já com boa vivência no futebol. Se o Corinthians ainda está cercado de dúvidas para o Brasileirão, Jô, na sua terceira passagem pelo clube, parece ser uma das poucas certezas de um time ainda em formação. Aí o Jô voltou com tudo, né, Michele? Voltou com moral, já mostrando serviço, indo para mais um Campeonato Brasileiro, certamente uma das armas dessa equipe do Thiago Nunes. O Bocelli, que é o concorrente da posição, também ainda vem se recuperando, né? Fraturou o rosto agora em fase de transição física, mas o Jô, uma das armas corintianas para mais um Brasileirão. Daqui a pouquinho eu volto com notícias quentes relacionadas ao Corinthians. Mi? Valeu, Jonas. Uma coisa que o Jô tem e que falta muito no futebol brasileiro, o cara, a mira, né? Ele tem mira, ele acerta o negócio. O Jô, quando saiu em 2017, ele saiu com a melhor eficiência do ataque do campeonato. Ele era o jogador que precisava de menos finalizações para marcar um gol. Inclusive, isso era a marca daquele time do Carilli, né? Finalizava muito pouco, mas ganhava os jogos de um, dois a zero. Mas acerta um a zero. Exato. Muitas vezes o Jô tem uma chance e é caixa. Ele é um jogador que está com 33 anos, não jogava desde dezembro, está claramente fora de forma. É, não está levinho. E foi fundamental agora. E você não vê o Jô, nenhuma declaração daquelas, não, mas eu estou no sacrifício, tem que entender que eu não estou bem. Não. Ele assume o risco e mesmo assumindo o risco, ele já mostrou extremamente importante para o Corinthians. Os caras não têm mira, porque... Então, Michele, eu entendo assim, né? Acho que a principal virtude do Jô, e a gente falava do Luan há pouco, é personalidade. Ele chegou gordo, estava com o porta-mala carregado. O que ele fez? Foi para o jogo, pai. Quem foi o cara que chamou a responsa? No primeiro jogo dele, ele já fez o gol. Pênalti aos 44 numa decisão contra o Palmeiras. E bateu, hein? Ele foi lá e bateu. Ele repetiu depois. Bateu de novo e fez de novo. Bateu de novo. Então, que o Luan possa se espelhar no Jô e ninguém está cobrando. A torcida corintiana, né? Da que a gente está acompanhado nas redes sociais. Está cobrando, sim. Espera aí, ninguém... Está cobrando. A torcida está cobrando. Espera, mas deixa eu desplicar, deixa eu molhar o bico. Está cobrando o quê? Não o fato dele, por exemplo, errar a penalidade. O Vampeta errou pênalti, o Marcelinho errou pênalti. Estão cobrando o quê? Atitude. Atitude. Porque você tira o Jô que chegou agora. Não, e o histórico, né? Você tira o Jô que chegou agora. E o Cássio, quem tem que ser a referência do time? Quem foi a contratação badalada? Luan? Deveria ser o Luan. Ou então você acorda, Luan, deixa a sua marca no Corinthians ou você vai ser mais um cara. Mas também tem uma coisa, viu? O Luan não está enganando ninguém. Nem surpreendendo ninguém. Ele sempre foi isso aí no Grêmio. Ah, essa desculpa. Contratou sabendo. Ele sempre foi isso. É um mau jogador. Eu não gosto. Acho que tem que chamar a responsabilidade, tem que ser cobrado. Mas que ele sempre foi isso, ele sempre foi isso. Olha, da zona leste da minha ZL para a zona oeste. O Marcelo Bazejo está no CCT da Barra Funda e traz as notícias do São Paulo, que pode ter mudanças no elenco. É isso, Marcelo? Boa noite. Boa noite para você, Michelle, e para todos os amigos que acompanham o Gazeta Esportiva. Tem reforço chegando no São Paulo e se trata do atacante Luciano, do Grêmio, que também teve uma passagem pelo Corinthians. O São Paulo que vai trocar o Everton pelo Luciano. O Everton vai para o Grêmio, o Luciano vem para o São Paulo. Não há dinheiro envolvido nessa negociação. O São Paulo vê com bons olhos essa troca porque o Everton ganha um salário alto e não vem sendo muito aproveitado pelo técnico. Fernando Diniz já tem 31 anos, tem contrato com o São Paulo até junho de 2021, até a metade do ano que vem. Em contrapartida, o Luciano tem 27 anos, é mais novo, tem contrato até o final de 2022 e o mais importante, vem para ganhar menos, porque todos sabem que o São Paulo atravessa uma grave crise financeira e precisa reduzir a sua folha salarial. Mas e aí? Essa troca é melhor para o São Paulo? É melhor para o Grêmio ou não é boa para nenhuma das duas equipes? Você, Osmar Garrafa? Boa para todas as partes. O Everton não disse que veio no São Paulo, se contundiu muito. Custa caro ao São Paulo. O Diniz já conhece o Luciano. É bem verdade que o São Paulo há pouco tempo falou em Cavani, mas trouxe o Luciano. Mas isso é assunto para outra hora. Todo mundo falou em Cavani. Todo mundo, né? Mas me parece que nesse momento é uma boa troca. Eu acho que pode ser bom para todo mundo, Salazar. É, eu acho que o Everton deu um azar das lesões, porque ele começou bem pelo São Paulo, mas aí depois das lesões não conseguiu mais o Grêmio. O Luciano é mais novo que o Everton também. É, mais novo. Eu também acho que para o São Paulo não deu certo, é uma boa, refresca o elenco, muda. Vamos ver. Mas tem a informação sobre o Hernanes, né? A informação que a gente trouxe no site da Gazeta Esportiva agora há pouco. O José Diniz me ajudou nessa. E a informação é de que o Hernanes, ele quer rescindir o contrato dele com o São Paulo. O Hernanes tem contrato com o São Paulo até o final de 2021. Ele chegou em dezembro de 2018, cerca de 3 milhões de euros na época, 12 milhões de reais, se eu não me engano, com contrato até o final de 2021. Mas o Hernanes, a informação que eu tenho é que o Hernanes está sim satisfeito com a reserva, está incomodado, está jogando muito pouco, ele está com 35 anos, os dois filhos dele moram na Itália, é o país que ele gosta, é o país que ele atuou lá de 2011 a 2015, gosta, inclusive ele tem investimento lá, ele tem uma vinícola lá. Então o Hernanes está querendo ficar perto dos seus negócios, fim de carreira, ficar perto dos seus filhos e o eventual interesse do Redina, qual é a pronúncia, garrafa? Rediana. Rediana? Rediana na cidade de Red Rine. O eventual interesse do Rediana é um pequeno clube da Itália, está agora acendendo a segunda divisão da Itália. O Tafarel jogou lá, o Tafarel depois saiu do Parma, foi jogar lá, eu estive acompanhando o Tafarel, fui fazendo torneio da Parmalat. É porque ele quer ir embora do Brasil? Exato, exato. Então assim, para ele não é problema mesmo jogar numa segunda divisão, porque ele vai estar jogando bola, ele vai estar morando na Itália, vai estar perto dos filhos, vai estar perto do negócio dele. E o São Paulo, Salazar, tem que fazer uma placa para o Hernanes e liberar o Hernanes pelo serviço prestado, Baita de um salário, salário altíssimo. Eu acho que é também mais um bom negócio que faz o São Paulo se liberar o Hernanes, está sem oportunidade. Só a questão assim, a proposta, as conversas já iniciaram, mas ainda não houve uma proposta oficial e a informação é de que o Hernanes está tentando essa rescisão da maneira mais amigável possível. Ele não quer criar polêmica, ele quer ir embora, já externou isso, mas ele não quer criar polêmica. Ele vai, ó, me libera, eu não estou jogando, não estou feliz, vocês se livram de um salário alto. O Paulo também não está feliz com ele porque ele não está jogando nada. E tem um salário alto, não para todos, não para todo mundo. Então libera logo o Hernanes, vai ser feliz e pronto, e também não tem que pagar mais nada, né? Agora é o WhatsApp, Fini? É? Tem recado então da galera para a gente? Não tem ninguém deitado hoje não, né? Boa noite, Garrafo, Boni e Michele. Com certeza, faltou seriedade do nosso dirigente. Não deveria começar esse campeonato. E agora, quem vai ser responsável pelos problemas? Boa noite, galera do Gazeta Esportiva. Cacá e Cadu, Zona Norte, Vila Albertina. E a CDF se antecipou em colocar os jogadores para jogar. Todo mundo vai se infectar. Vai, Corinthians! Tão de barulhos. É caso que sim, vai ter mais casa ainda, meu. Não é nem para ter esse campeonato. E agora, vai dar aí para pior. Valeu! Valeu, amigo. O que é pior? Todo mundo deitado ou a menina que não queria aparecer e o pai traíra para cá mostrando ela? Mas de qualquer forma, a galera é consciente, né? Todo mundo sabendo do perigo aí que é a Covid-19. Mas foi muito legal o retorno do futebol. Eu achei muito gostoso. Foi muito gostoso assistir o jogo de casa. É um motivo a mais para você ficar em casa. Isso é inquestionável. O problema é que aí as pessoas não fiquem em casa. Nós mostramos aqui no Gazeta Esportiva. Você viu os bares lotados, o mundo se abraçando, sem máscara. Ou seja, não adianta só esvaziar o estádio, não é? Não é. Futebol é muito além disso. Mas enfim. Olha, a bola. Mas eu acho que tinha que ter um protocolo diferente, igual você falou aqui. De repente... Mudar o regulamento. O modo como estão fazendo o campeonato brasileiro é errado. É como se não tivesse vírus. Mas só se fosse igual a NBA, o que é inviável no Brasil. Não, deviam fazer por Zona, igual ele falou. Não, deviam fazer no Norte, fazer por Chá, mudar o regulamento. No Nordeste, depois por Centro e faz. Segue o jogo, né? Segue o jogo. Muito bem. Voltando à realidade do futebol brasileiro, hoje nós vemos a proliferação de volantes na grande maioria das equipes. Três volantes. Tinha que soltar aqui. Alguns deles, inclusive, atuando em outras posições. Três volantes. Isso aí, ó. Três volantes, como diz o Maia. Em outras posições, né? Principalmente na zaga e nas laterais. Mas o que aconteceu com o clássico camisa 10? O Thiago Salazar fez uma reportagem tentando encontrar respostas para esse mistério. Três volantes. Três volantes. Pois é, mestre. Infelizmente, não adianta esbravejar. O pessoal perdeu a vergonha e agora a gente está nessa situação. Procurando camisas 10. Acabou. Foi extinto. Esse 10 raiz, esse 10 verdadeiro. Esse foi extinto. Aliás, o número emblemático que Zenon ostentou no Corinthians na década de 80, hoje é usado, sabe por quem? Por quem? Ninguém. O Timão não tem camisa 10. É isso mesmo. Depois de Jadis e Pedrinha, a coitada ficou lá, guardada no armário. Eu não sei quais os camisas 10 que nós temos hoje dentro do futebol brasileiro. Eu não sei. O São Paulo inventou Daniel Alves. O do Palmeiras eu não sei quem é. O do Corinthians eu não sei quem é. O do Santos colocaram a 10 lá no sorteio do que joga mais com o ponto de esquerda do que outra coisa. Não à toa faltou tanta criatividade nas finais do Paulistão. Com seis volantes titulares em Corinthians e Palmeiras, poucas chances e poucos gols. Seis volantes. Até a gente ficar brincando com o meio de campo, acho que faltou um pouco de criatividade, né? Porque num jogo, num clássico como esse aí, acho que o principal é ter aquele jogador diferenciado, né? Que chama a responsabilidade, que acerta um passo, que acerta um chute, que faz a diferença, né? E pensar que nós já tivemos Rivelino, Tostão, Falcão, Zico, Rivaldo, Ronaldinho, sem falar, óbvio, de Pelé, o maior de todos, disparado. Mas o que tá faltando? Camisa 10 no futebol brasileiro, todo mundo já percebeu. A pergunta é, a culpa é de quem? A metodologia que nós adotamos, a metodologia de treinamentos, de jogo, isso fez que os camisa 10 se acabassem. Os times hoje em dia no Brasil, a maioria tá assim, sem esse homem, né? Eu acho que até nas categorias de base, às vezes, tá assim, tá sem esse camisa 10. Torcedores, calma, a esperança é a última que morre e ela ainda está viva. O que tem uma proximidade com o camisa 10, que chega assim a 70%, vai, a 70%, é o menino Gerson. Assim como eu destaco esse menino do Palmeiras aí, que tem um futuro muito promissor, que é o Patrick. Quem sabe, né? Vamos torcer pra que a coisa melhore e que o futebol moderno, de algarismos tão elevados, ainda reserve um espaço para o clássico camisa 10. Vocês vão comentar, né? É, agora mexeu com o coração, né? Falamos aí de Pelé, Zenon, não sei muito longe, Danilo, mostrou vários craques. E é realmente uma escassez de atletas. Não é só o número 10 em falta, falta o cérebro, né? O personagem, o cara que comanda o time, o cara que arma a equipe, aquele que pensa o jogo. Isso está em falta. Quem foi o último grande 10 do Corinthians? O Danilo foi um grande 10, apesar de jogar com a 20, o Jadson foi um grande 10, jogando com a camisa 10 do Corinthians. Depois o Jadson... E no Palmeiras? Ah, o Palmeiras tem um 10... Teve o Alex aí, não faz muito tempo, né? Não, teve o Moisés, jogou com a 10, quando ele foi eleito... É, mas você vê, mais característica, mais como característica, o Moisés não era cerebral, né? Então há uma escassez, sim, de talentos e também muito culpa dos treinadores que se amarram e comentam as cobranças de resultados. Treinadores desde a base, desde as categorias de base. Bom, a gente volta a fazer contato com o José Paes para ele explicar sobre uma dívida do Palmeiras. Dívida? Que história é essa, José Paes? Pois é, dívida sim, Michelle, em relação ao colombiano Miguel Borja. Quando o Palmeiras contratou o Borja lá em 2017, junto ao Atlético Nacional da Colômbia, ficou acordado o seguinte, o Palmeiras pagaria 10 milhões e meio de dólares por 70% dos direitos do Borja. E aí, se o Palmeiras não vendesse o Borja até agosto do ano passado, o Palmeiras teria que pagar mais 3 milhões de dólares pelo restante, pelos 30% dos direitos do Borja. Chegou agosto do ano passado, Borja não foi negociado e aí o Palmeiras não pagou os 3 milhões de dólares que devia lá ao Atlético Nacional. Diz que não tinha nada disso não, que no contrato não tinha isso. O Atlético Nacional disse, tem sim, vai ter que pagar. Aí o Atlético Nacional entrou na FIFA com um recurso, ganhou e o Palmeiras vai ter que pagar esses 3 milhões de dólares. Nessa paralisação aí por causa da pandemia, da Covid-19, os dois clubes se acertaram e o Palmeiras vai pagar em suaves prestações, Michelle. Seis prestações de 500 mil dólares. Essa bagatela, essa coisinha, essa quantia pequenininha aí. Em relação ao time que joga amanhã lá no Maracanã às 9h30 da noite contra o Fluminense, Desfalque, Felipe Melo não vai jogar esse jogo. Ele ainda está com aquele problema, aquela lesão muscular na coxa esquerda que ele contraiu. Na semifinal contra a Ponte Preta, jogou no sacrifício o derby contra o Corinthians, Palmeiras campeão. Agora ele fica aqui em São Paulo, se tratando para o restante da temporada, para defender o Verdão no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e em todas as competições que o Palmeiras vai disputar. Volto com você, Mi. Valeu, Zé Paz, muito obrigada. Salazar, sobre o jogo de amanhã com o Fluminense, o Palmeiras vai mais leve porque venceu o Campeonato Paulista. O Vanderlei está lidando com muita seriedade no Campeonato Brasileiro e acho que essa tem que ser a condução do Palmeiras, lidar com seriedade. Claro, Libertadores, se a gente tiver realmente Libertadores, ela está chegando, é muito importante, é desejo da torcida, mas tem que tratar sério o Brasileiro. Tanto é verdade que não teve folga para os jogadores na segunda. Tem que tratar sério porque é outro nível de competição, a gente gosta, eu gosto, sou muito fã do Campeonato Paulista, totalmente contra quem quer acabar com os estaduais. E o Lúcia não deu folga a segunda depois do título. É, só que o Campeonato Brasileiro está em outro patamar, é um campeonato muito mais difícil, com o estádio vazio a coisa então fica ainda mais nivelada porque é só bola, não tem nem o ambiente que acaba influenciando nos resultados. Mas foi o barulho da torcida. Nossa, aquilo é ridículo. E que legal, né, e você vê, e que legal sobre o Felipe Melo, que o Zé traz a notícia que é desfalque, a gente dizia já antes do jogo, falei, perdão, se o Felipe Melo tiver condição mínima, ele vai jogar. Se ele tiver um jogo, ele toma uma ingressão. Esse era o jogo, esse era o jogo. Aí ele jogou, não vai enfrentar o Fluminense, tá? Planejamento certo. Mas o Felipe Melo também deu uma pipocada na Libertadores quando não bateu um pênalti, deixou os meninos batendo um pênalti, mas tudo bem. Mas o Palmeiras, você tá áspera, ele não tá bem? É verdade, ué, ele só fala de um lado, tem que falar de um lado. Ô, Salazar, mas se um dia a pessoa não está bem, porque tem dia que você não tá bem. Não, o Luan pode alegar que ele não tava bem, tava lesionado. Não, ele não tá bem há vários jogos que ele não tá bem. Não, ele alega que tava lesionado pra bater. Eu achei que ele teria, tá internado, inclusive. Então, se ele tava lesionado pra bater, não batesse. E outra coisa, o Felipe Melo é líder, mas não é batedor de pênalti, não é o cara, não é o Celebrau é um zagueiro, pô. Então, assim, não fica dando desculpa. E não é que ele jogou mal um jogo, Luan, ele vem... Não, não, mas eu não tô discutindo, eu também acho que o Luan tá mal. A questão do pênalti, que ele alega que tava lesionado. O Felipe Melo não bateu o pênalti. Exato. Mas o Luan também não. É por isso que eu critiquei os dois. O Garrafa que fica passando pano. Bom, agora é a vez do Jonas Campos voltar com mais notícias do Corinthians. A delegação que viajou hoje pra BH, pra Belo Horizonte, foi desfalcada pela Covid-19. Fala, Jonas, conta pra gente. Oi, Michele. Pois é, delegação corintiana desfalcada justamente por causa da Covid-19. Ontem a gente mostrou aqui no Gazeta Esportiva, trouxe a informação de que todos os funcionários do Corinthians passaram por mais uma leva de testes, né? O teste PCR, aquele do cotonete no nariz, muito incômodo, mas talvez o mais eficaz pra descobrir se o vírus está ou não ativo no corpo. E hoje, no início da tarde, o Corinthians soltou uma nota oficial dizendo que três pessoas foram retiradas da delegação que viajou para Belo Horizonte, mas manteve os nomes dessas pessoas teoricamente infectadas em sigilo. Isso até soou com certa estranheza, até porque todo mundo vai acompanhar o Corinthians contra o Atlético Mineiro. Esses nomes poderiam naturalmente aparecer pra todo mundo que fosse acompanhar essa partida no estádio do Mineirão nesta quarta, sete e quinze da noite. O Corinthians agora, por volta de seis e meia da tarde, soltou uma outra nota confirmando os nomes. O Corinthians voltou atrás e divulgou os nomes daqueles que testaram positivos. Um é um colaborador, né? Um colaborador integrante ali do clube, da diretoria. E dois jogadores testaram positivo. O zagueiro Gil, o Gil que justamente concedeu entrevista coletiva virtual nesta terça-feira. E o atacante Leo Natel, o Corinthians deixa bem claro que esse exame PCR, ele pode manter o status positivo por um longo período. Até pra quem já contraiu a coronavírus, já cumpriu quarentena, não transmite mais o vírus. E por isso até o Corinthians já entrou com o exame sorológico pra ter mais detalhes sobre a situação desses dois jogadores. Mas é claro que por precaução, a gente não esperava outra medida. O Corinthians afastou esses dois jogadores da delegação que foi pra Belo Horizonte. Então sim, Michel, o Corinthians desfalcado pra enfrentar o Atlético Mineiro por causa do novo coronavírus. Obrigada, Jonas. Agora tem que ver se o Gil atuou nesse último clássico. Então, será que alguém do Palmeiras não vai pegar? Tem uma questão, né? O Gil e o Leo Natel, os dois jogadores, primeiro eu queria dizer o seguinte. Ah, o Corinthians voltou atrás. É aquilo que a gente tava conversando, né, Garrafa? Porque agora o Corinthians é assim. Não tem lista de relacionados, não tem treino. O jornalista não pergunta nada pro Thiago Nunes, só assessoria. Agora o Corinthians tá virando um Atlético Paranaense ali. Parece que é o Petralha, não é mais o Andrés, mas tudo bem. E o Corinthians não ia divulgar os nomes. Só que as informações começaram a vazar. Inclusive, eu falei aqui no começo do programa que um deles era jogador. A Rádio Itatiaia soltou que um deles era o Gil. Começou a vazar, então o Corinthians acho que viu que não tinha jeito. Soltou o Gil e o Leo Natel, os dois já tiveram a Covid. Já tiveram? Já tiveram. Só que o que o Corinthians explicou aqui, a informação que eu tô conversando agora rapidamente. É reinfecção também. Que acusou positivo no exame PCR, só que acusou como vírus inativo, de que não tem a transmissão. Os dois fizeram a sorologia, esse resultado sai só amanhã. E o Corinthians, por precaução, preferiu já tirá-los do jogo. Mas é aquilo. Ele deve ter, então acusou aquele negócio, IgG, aquelas coisas que tem anticorpos. Isso, os dois já tem os anticorpos. E pelo que me passaram aqui, esse PCR pode dar positivo diversas vezes. Mas o vírus pode estar inativo e aí ele não transmite. Mas é aquilo. A gente sempre fala, Michel, é uma doença nova. Só um detalhe. A gente falou do Goiás. Os dois jogaram contra o Palmeiras. A gente falou do Goiás, são nove jogadores, foram os nove no final de semana. O CSA com 18. Eu quero ver a hora que um Corinthians, um Flamengo, espero que isso não aconteça. Um clube com uma marca muito forte de mídia, perca aí o elenco inteiro. O que vai acontecer com o campeonato? Tomara que isso não aconteça, mas do jeito que as coisas estão caminhando, é questão de tempo. Espero muito estar errado. Ô Jonas, qual que é a expectativa do Corinthians para o campeonato brasileiro? Então, Michel, o Gil, que acabou testando positivo nesse teste PCR, está fora do duelo contra o Atlético Mineiro, na entrevista coletiva virtual, falou sobre essa expectativa, mas preferiu não apontar nenhum favorito ao título. A gente ouve mais uma vez o zagueiro corintiano Gil. Nós vimos um grande jogo no domingo entre Atlético e Flamengo, então eu acho que não tem como apontar para o favorito agora. O campeonato está no começo, mas acho que aquelas equipes que estão mais preparadas podem levar muita vantagem nisso, mas nós sabemos que o campeonato é longo, não tem como fazer nenhuma projeção agora para título, para quem vai brigar na melhor tabela, para quem vai brigar na parte de baixo, porque todas as equipes são fortes. Então, como eu falei antes, a gente tem que trabalhar em rodada a rodada, com os pés no chão, e seguir fazendo o nosso trabalho para poder sairmos vitoriosos em quase todas as rodadas. É isso, um Corinthians, portanto, né pessoal, sem o Gil, sem o Léo Natal e também sem o Fagner, jogador que segue com o tornozelo inchado, está fora de combate, não enfrenta o Atlético Mineiro amanhã no estádio do Mineirão, às 7h15 da noite. Eu volto com vocês. Obrigada, viu Jonas? E provavelmente sem o Luan. Então, e o Corinthians continua aí com esse mistério todo. Ele já continua sem o Luan. Continua com esse mistério todo aí, continua com esse mistério todo, com o negócio de não dar entrevista, seu Tiago Nunes, a cobrança vem dentro de campo. Amanhã é o Atlético do Sampaoli que fez um partidaço com o Flamengo. No final de semana é o Grêmio. Uma hora o senhor vai ter que falar, viu? Uma hora o senhor vai ter que falar, Tiago Nunes. E não é para mim, garrafa, não. É para a torcida do Corinthians. Não, e gente, já é um negócio virtual. E aí o jornalista não pode perguntar? Os outros clubes estão fazendo como, Salazar? E outra, faz como? Hoje em dia você manda uma pergunta no WhatsApp, é só ler a pergunta para o técnico. Só ler a pergunta para o técnico dos jornalistas, poxa. Até assim não se faz pergunta do jornalista? Está com medo? E outra, deve jogar o Bruno Mendes ao lado do Danilo Avelari, o Corinthians sem reservas no banco de reservas, sem zagueiros no banco de reservas. Marcelo Bazejo segue no CCT da Barra Funda acompanhando a expectativa por mais um duelo entre São Paulo e Rogério Senna. Técnico do Fortaleza, adversário do jogo desta quinta pela segunda rodada do Brasileirão. É com você, Marcelo. É isso, Mil São Paulo, que terá pela frente o Fortaleza nesta quinta-feira, 7h15 da noite. Primeira partida do time no Campeonato Brasileiro, que não conseguiu estrear nesse fim de semana por causa dos casos de Covid-19 no elenco do Goiás. Essa será a primeira vez de Rogério Senna no Morumbi como membro do time rival do Tricolor. Uma situação bastante inusitada. E o Pablo, artilheiro do São Paulo, nesse ano com seis gols, voltou com tudo nessa retomada das competições. Falou sobre essa situação bastante inusitada. Vamos conferir. Óbvio que o Rogério é um grande ídolo, é um ícone do São Paulo. Vai ficar para sempre na história. É um cara que tem admiração de todos aqui, pela história que tem, pela carreira que construiu. E por ser um ídolo grande do clube. Com todo respeito a ele, espero que vencemos essa partida, que possamos vencer o jogo, porque hoje estamos no São Paulo e temos que representar a camisa do São Paulo como ele representou. É isso. O São Paulo entra nessa partida bastante pressionado por causa da eliminação para o Mirasol nas quartas de final do Campeonato Paulista. A torcida protestando. Acabou a paciência com o técnico Fernando Diniz. Então, se essa vitória não vir, ai, 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 não sei não, hein? Não sei se o técnico Fernando Diniz não dá adeus ao cargo. E o Fortaleza também chegará sedento por uma vitória, porque perdeu na primeira rodada. Para o Atlético Paranaense, o Rogério Senna, a gente sabe, super competitivo. Não vai querer deixar passar essa grande oportunidade de vencer o clube no qual fez história. É isso, Michelle. Amigos, com vocês aí no estúdio. Obrigada, Marcelinho. Ô, Garrafa, eu acho que cair não cai mesmo diante de um tropeço agora, mas ele percebeu que a água está batendo no pescoço e já, pelo jeito, sacou o pato do time. É, o pato que está devendo, né? Eu também, mas já passou do bumbum, já foi para o pescoço mesmo. O negócio é o seguinte, né? O Leco termina o mandato dele agora em dezembro. Ele só demite o Fernando Diniz se acontecer um desastre aí. Porque o Leco não quer mexer mais. Ah, não sei. O Leco é o triturador de técnicos. Então, aí, dezembro termina o mandato dele. Mas resultado é resultado. Se não vier resultado... Mas também quem está mandando lá é o Daniel Alves, não é isso que todo mundo fala? Então, o Daniel Alves, que é o Fernando Diniz. O time joga melhor quando o Daniel Alves vai para o meio. Ó, resultado da nossa enquete. A gente perguntou se os casos de Covid-19 nas séries A e B, que levaram ao adiamento de jogos, mostram que o início do Brasileirão foi precipitado, né? E a maioria respondeu que sim. Ó, o pessoal aí, consciente. 72% dos votos. Então, pessoal, tomem cuidado. Não é para ficar indo para bar, não é para ficar passeando, né? Olha, eu vi um monte de gente de idade sem máscara no correio. Não pode, gente. Vamos ter consciência. Encerramos o Gazeta Esportiva homenageando o Gustavo Cerati, ex-vocalista da banda argentina Sota e Stereo. Poxa, ele faleceu. Ele completaria 61 anos. Desculpa para ele. Felicidades para todos vocês. Tchau.